Lá pra Silênia, lá pra Silênia From Miami to New York, LA to Puerto Rico, Brazil, we gonna make you dance O samba é meu show, meu hino nacional, minha forma de oração, meu carnaval O samba é meu show, meu hino nacional, minha forma de oração, meu carnaval Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tá, bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tá, bate forte o tambor 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 Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tá, 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 bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá, bate forte o tambor O samba é meu show, meu hino nacional Minha forma agora são o meu carnaval O samba é meu show, meu hino nacional Minha forma agora são o meu carnaval O samba é meu show, meu hino nacional Minha forma agora são o meu carnaval Minha forma agora são o meu carnaval Tiqui-tiqui-tiqui-tá, tiqui-tiqui-tá, tiqui-tiqui-tá Tiqui-tiqui-tá, 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 tiqui-tiqui-tá Tchau.